Oiê, tudo bem? Hoje eu tô indo visitar uma daquelas casas que eu adoro, onde a artista mora no ateliê, ou é o ateliê que tá dentro de casa, ou seja, tudo se mistura e tudo se harmoniza. Ela transformou em um... como é que é isso? Uma cristaleira num jardim. Coelho, cereia, unicórnio e prato. Nossa, é um universo à parte. Eu falei, cara, eu vou fazer uma área mais verde aqui. Olha esse lustre. Esses também foram garimpsos. Eu aqui queria uns passarinhos soltos. Apaixonado pelo tom de azul. Olha esse sofá dessa aqui. Meu Deus, isso aqui não é um quarto, isso aqui é um outro apartamento. E eu olhei e falei, essa almofada é minha. É a minha estante de miniaturas. Não tem outra palavra pra eu poder falar, além de tua passada. Hoje a gente vai conhecer a Casa Ateliê da artista Angela Bassiquetti. Oi, meu Deus do céu, que coisa boa. Oi, tudo bem? Que bom. Oi, bom dia. Bem-vindo. Obrigado, gente. Que coisa fofa. Gente, essa é a Angela Bassiquetti. Que fala? A Bassiquetti é uma artista que eu conheci através do Tiago, que eu já mostrei aqui pra vocês no canal. E eu fiquei tão apaixonado pela sua obra, tão apaixonado pelos trabalhos que você faz, que eu falei, eu quero conhecer como você vive. Ah, eu vou te apresentar tudo. Você vai me contar tudo? Claro. E a gente vai conhecer tudo juntos, mas olha só o que a gente já tá vendo. Ali é você mesma. Sou. É a sua cara. Vamos começar por essa cozinha, porque eu tô completamente apaixonada pelo tom de azul que você escolheu. Todo mundo que vem aqui fala, ai, que tom de azul diferente. Você até espera um azul clarinho pra esse tipo de fórmica, né? Na verdade foi um erro mesmo. Mentira, sério. Eu pedi pro meu marceneiro, o Ari, que é maravilhoso. Eu falei, Ari, eu queria um azul bem bonito, um azul mais claro e tal. E aí quando ele chegou, ele veio com esse azulão, os móveis. Eu falei, cara, eu vou ter que pintar a parede. E aí virou esse azulão, mas isso não é mérito meu. Entendi. Isso é mérito do Ari. Agradeço, porque se fosse um bem clarinho, não teria esse contraste tão lindo que tá aqui, ó. Com preto e tal, né? É, ficou realmente lindo. E aí tem uns pratos, né? De viagens, de... O prato da Boa Esperança, que eu adorava. Sim. As pessoas sabem que eu gosto de prato, então eu sempre ganho. Ah, gente, fica a dica aí, gente. É. Quem quiser dar prato pra elas. Olha, as pessoas quando veem coelho, sereia, unicórnio e pratos, elas lembram de mim. Vamos lá, de novo, coelho. Unicórnio, sereias e pratos. Gente, pera aí só um pouquinho. Já vamos aproveitar e dar aqui o arroba do Instagram dela pra gente seguir? Qual que é? Vem cá. No Instagram, é Abaciquete. Essa era a área de serviço. Aqui tinha o tanque e todas as coisas. Olha que demais, você pintou de verde. Mas aí eu falei, cara, eu vou fazer uma área mais verde aqui, né? Você fez um jardim aqui. Fiz meio que um jardim. Ainda faltam algumas coisas, mas eu tenho as plantinhas aqui. E antes, quando eu comprei esse apartamento, eu não tinha esse prédio nem aquele ali. Então eu tinha uma vista incrível. Gente, que graça que ela fez na rua. Ah, eu adoro. Uma delícia isso. E você usou aquela grade de galinheiro. Eu usei, porque tem uma história. Eu aqui criei uns passarinhos soltos. Ah, mentira. Eu ia na manja de pet, eu ficava com nozes periquitos e eu comprava eles e soltava aqui. Um dia eu falei, ah, eu acho que eu vou soltar eles. Eles aprenderam a voar aqui. Ah, sim. Porque quando eles nascem já encarcerados, não sabem voar. Aí você abriu a janela. Aí eu falei, mas eu não vou. Eu vou abrir a janela. E engraçado assim, eles foram aos poucos, sabe? Porque eu tô me lembrando como se eu estivesse numa piscina. Ah, tem um tem. Não é muito gostoso isso? Eu adoro azulejinho. Assim, aqueles azulejos que estão agora na moda de metrô, né? Os metrôs de Paris. Olha que lindo esse porta-toalhas. É. Isso aqui também foi um achado a garimpa. Esse relógio é um relógio que eu tenho super carinho. O Tropicana era o nome de uma bebida dos anos 70, 80. O meu tio tinha um bar. E aí os distribuidores de bebida davam relógios na época, de presente pro estabelecimento. E a Tropicana deu isso pra ele. Aí ele faleceu. E quando fecharam o bar, perguntaram, o que você quer? Eu falei, aquele relógio. Então é um relógio aqui Tropicana. Esse aqui é americano, super tradicional. Esse aqui comprei lá em Nova York, Kit Kat. Esse é o meu balcão de trabalho. Então assim, vai ter dia que você vai chegar aqui e tem tinta. A madeira fica arranhada. Eu cerro coisas aqui. Por que que é a opção de não ter um estúdio separado? Eu tenho uma filha. Eu já trabalho. Se eu for fazer as coisas fora de casa, que tempo eu vou ficar com ela? Que tempo eu vou ficar com meus doguinhos? Então, pra mim aqui as pessoas falam, ah, por que que você não alua um ateliê? Eu falo, puxa, eu não quero ficar mais fora de casa do que eu já fico. Olha como é a coisa mais linda. Eu amo chás. Ah, eu também. Eu amo. Tenho todos os tipos de chazinho, chaleira e tal. Isso daqui é um porta-louças, tá? Só que eu não achei... Esse é um escorredor de prato, isso? Um escorredor de prato. Só que eu falei, ele vai ficar perfeito pra colocar... Não, é chiquérrimo, né? Porque ele é dourado, ele ia se descascar todo na água. Exatamente. Olha que cena maravilhosa da sua casa, né? Ah, que legal, meu querido. E agora a gente vai fazer a sua parede aqui. Olha, essa aqui é a minha estante de miniaturas. Cheio. Que eu vou viajando pelo mundo e vou comprando e montando e colecionando coisas. Então, tem muraninho aqui, ó, de murano de verdade, da Itália. Gente, olha só os gatinhos minúsculos de muraninho, sei lá, de... Tem fiadinhos. Esses são de cerâmica, gatinhos, tapetes. Isso daqui é uma coisa que eu descobri. As louças inglesas vêm da Holanda. E eu comprei essas louças inglesas na Holanda. Não tem outra palavra pra eu poder falar, além de topassado. Eu tô impressionado. Ó, o banheiro é bem bonitinho também. Olha aqui, gente, tem um papel higiênico pequenininho. A casa tá meio bagunçada, ela não repara na bagunça. A casa tá meio bagunçada. Não repara. Tem aqui um duende no quarto das crianças que não deveria. Ai, meu Deus, essas casas bagunçadas. É, eu tô buscando visita. Gente, olha isso. É, tem toda a parte elétrica que eu tô montando também. Tem um intruso aqui, ó. Tem. Eu tô pensando, na verdade, em fazer intrusos nessa casa. Como se os viadinhos entrassem numa casa abandonada. Então, acho que eu vou jogar música. O que eu tô pensando aí em fazer. Mas isso aqui são lâmpadas. As lâmpadas trocam. Não, mentira. Esse é o fiozinho aqui, a parte elétrica. Acende? Acende, só que eu tenho que fazer toda a conexão que eu ainda não fiz. Olha, tem lustrezinhos de parede que vão ficar muito lindos a hora que eu colocar. Mas é tanta coisa. Você é muito artista, Angela. É, as comidinhas eu que fiz, alguns dos móveis. Você que fez as comidinhas? É, as comidinhas, alguns dos móveis. Olha isso, gente. Eu acho que eu não vou nem andar pela casa, não. Já tô mostrando a casa aqui, né? Olha que demais. E aqui embaixo é a parte da entrada da casa que eu ainda não terminei. Entendi. Tô montando ainda. Tá todo o meu. Aqui é a era de restauro. Aqui é a era de restauro. Ficou tudo escondidinho. Isso tudo num armário lindíssimo também, né? Que é esse que fecha a porta assim. É. Olha que legal. Entra muito pó, porque é muito difícil. Sim, com certeza. Muito legal. E aqui a gente chegou nos famosos, né? Surubears. Pra quem não conhece os surubears. Apaixonado com eles. São gummy bears. Em três posições diferentes. Onde você monta a sua própria suruba. Gente, suruba de ursos. Olha, você pode fazer o que você quiser. É quase uma cama sutra. Dos ursinhos. Dos ursinhos. Eu comecei a fazer eles pequenos, uma versão de potinho. Ah, não tô acreditando. Aqui também é suruberzinho. Suruberzinhos. Aqui tem trinta suruberzinhos. Gente, eu vou sair correndo. Não acredito. Não é comestível, hein, gente? Você tem uma coisa bem sexual no seu trabalho? Ou só no suruber? Não. Tudo tem sexo. Porque acho que essa é a proposta do meu trabalho. Discriminalizar o sexo. Com certeza. Então, toda parte de sexo que eu tenho no meu trabalho é divertido. As pessoas olham e dão risada. E ficam um pouquinho com vergonha. Mas é pra mostrar esse lado divertido do sexo. Sem culpa. Que, infelizmente, pela nossa cultura, religião e tudo mais, é super marginalizado. Ninguém se fala disso. É uma arte sexy. E as pessoas não se dão conta disso. Não evoluem nesse quesito. Isso acaba, às vezes, virando um problema na vida da pessoa. Em vez de virar uma coisa tão bacana quanto é comer. Quanto é cozinhar. Quanto é qualquer outra coisa. Na atividade da sua vida. Estão aqui os suruberts, que não nos deixam negar. Exato, meu. Que pode ser fofinho e gostoso. E, aliás, deveria ser sempre assim. Exatamente. Amei. Pode gritar comigo, gente. Ai, isso também é garimpo. Não, para. Mas foi você que pintou. Então, não. Ele veio assim, mas eu tô pensando em fazer uma interferência em cima. Mas ele é maravilhoso. Olha, tá vendo, gente, que ele é meio para fora aqui? Olha fofo. É, então. Olha esse lustre. É linda. É muito lindo. E tem umas ararinhas lá em cima. Olha lá que lindo. Agora eu vou mostrar para vocês a cena daqui, ó. Para a gente ver essa mesa toda colorida com cara de vó. Essa mesa era da minha mãe. A mesa era da mãe? E ela era de madeira escura. Ela transformou um... Como é que é isso? É uma cristaleira num jardim. Mesmo, não é só fora, não. É dentro também. Tem meu coelho aí que também é lá da Flux. E ela não gosta de coelho, tá, gente? É só uma impressão. Coelhos, unicórnios, etc. Um jardinzinho delícia. E olha isso aqui, gente. Para os passarinhos virem aqui, ó. Eles vêm comer as... Não sei se vai dar para ouvir, mas eles estão, ó. Estou escutando. Se eu tivesse um anão, seria o feliz. Eu também. Seria muito bom. Não quero zangar. Olha, e aí tem um jardinzinho aqui com umas cadeirinhas. Ela é a moça da miniatura. Com uma sobremesinha. Falta uma tacinha de pinho aí que eu vou colocar. Olha aqui que iluminário incrível. Olha esse sofá dessa cor. É. É uma cor que a gente não está acostumado e é lindo. É lindo. Lindo. Não, é lindo. Não, agora sim, gente. Vamos aproveitar e é lindo. Olha ela que maravilhosa com essa roupa nesse sofá com os cachorrinhos. Minha, acordei e vistei um mistidinho bem básico. Mas eu adoro. Só que também, para uma casa que tem cachorro é um desafio, né? Eu não sei nem de quando esse, mas essa cor não estava tão em alta, né? Não, e agora é lindíssimo. E ele também estava quebradinho. Aí eu dei uma... Você é meio uma gaiva daquelas que faz tudo. Eu amo quando eu conserto as coisas. Eu adoro consertar as coisas. É um prazer que falo, yes, consegui. Yes, consegui. Esses também foram um garimpo. Isso aqui era aqueles quadros de pintura? Já era espelho? Eu acho que já era espelho, porque o vidro é bem antigo e é bisoteio e é no formato. Então, eu não acho que trocaram a foto e colocaram espelho. Olha esse peixe, eu nunca tinha visto esse peixe, cara. O que é isso aqui? Esse aqui é um dos meus trabalhos, são das chaves. Vou tirar aqui para você. Na verdade, voltou para um... Você faz essas chaves? E esse é que material? Esse é um material que chama porcelana fria. e depois várias camadas distintas à metálica para parecer metal. Porque eu não tenho condição de trabalhar com metal aqui, né? Eu vou pôr fogo na minha casa. Você faz aqui na sua casa, isso? Faz aqui tudo aqui. E aí, voltou para restaurar... Peraí, deixa eu ver. Olha onde é colocado o negócio. É, na boca de um tigre. Na boca de um tigre. Que é um tigre que é parte da história dos personagens que eu vou contar aqui logo mais para você. Ah, eu quero saber tudo. Já pode falar. Esse é um dos surubés gigantes que eu comecei a fazer também. Esse é o surubésão, né? Esse é o primeiro e eu vou fazer os gigantes. E aqui são os meus pequenos viadinhos, onde tem uma história dentro da história. Aí existe um aqui bem pequenininho, vivendo dentro dele. Aqui tem um saindo de um espelho. Gente, que genial isso. Mas isso aqui você nem vende, né? Isso daqui é todo. Vendo e vendo. Na última exposição eles estavam lá. Dá aqui de novo o seu Instagram para todo mundo que está gostando de seguir. É abasiquete no Instagram. A-B-A-S-S-I-C-H-E-T-T-I. Bem fácil, né? Se vocês gostarem, pode entrar em contato com ela, tá? Aí tem toda uma história aí. Esse aqui está na banheira, caminhando. Aqui tem um viadinho entrando dentro da maquiagem. Tem aqui um espelho quebrado. Eu acho que é esse o tom que eu vou dar ali para a minha casa na estante. Sim, entendi. E todos esses são personagens de um mundo que se chama Raipinic. Raipinic? Que foi o tema de uma das minhas exposições. Vem cá, vamos passar para essa parede aqui. Esse daqui são os lapinos. Coelhos, que são coelhos que invadem a nossa realidade, que vivem no nosso subconsciente. Então eles sempre saem de xícaras, de frames, de molduras, tudo isso. E aqui é uma versão reduzida deles. Os lapinos se alimentam dos fontejos fungues, que são esses fungos em formas de peito feminino. Eles nascem em xícaras. Os fungos nascem em xícaras onde mulheres beberam chá. Isso provavelmente se dá, o fungo só consegue surgir e nascer em xícaras onde, com a mistura do batom e o chá, criam a situação perfeita para eles nascerem. Óbvio, tudo isso é uma história que eu criei. Os lapinos se alimentam dos fontejos fungues. Os lapinos têm um grande falo. Só é encontrado machos na natureza. E aí a comunidade científica se pergunta, como eles se reproduzem? Como eles se reproduzem? Como? Infelizmente, eu já vendi todas as peças que mostram essa outra parte da história, que são rosas. E os lapinos saem de rosas brancas. Por isso que eles são brancos. E muitos deles usam máscaras. Para dar um quê? De bandidinho, safadinho. De bandidinho, safadão. Agora eu vou dizer para vocês. Olha que interessante. Uma peça super delicada, falando de sexualidade, falando de assuntos que a gente quer e precisa tocar. E também uma poesia linda essa história que você criou. E o tigre que estava lá segurando a chave desse universo que chama Raipini, que nas noites de lua cheia vai para um jardim, ele transa com as rosas e aí nascem os lapinos. Então os lapinos são filhos de um tigre e rosas. E aí, infelizmente, eu não tenho as peças aqui das rosas. Quando eles estão saindo das rosas, é super coético. Tudo bem. Mas existe coisa mais linda nesse mundo do que a mente de artistas que criam essas histórias lúdicas e maravilhosas? Muito obrigado por isso. E essa deusa? Essa aqui é uma lapinete. Lapinete. O que é esse nome lapino? Ah, é lapin, é coelho em francês. E aí eu fui latinizando. E aqui é uma sorveteta. Não sei se dá para o que... Sorveteta? Sim, está vendo? Um mamilo. Eu também não tenho as sorvetetas aqui. Mas estão muito legais. Tem umas que estão em Nova York. Não, e eles também, gente. Olha lá, o tamanho do negócio dos meninos. É bem bonito. Gente, eu estou adorando poder mostrar claramente para vocês obras sexuais no canal. Por que o canal? Eu adoro mostrar isso. Não, sexual fofinho e sexual, que se tudo estiver certo, a sua vida sexual também está. Eu não tenho ateliê. Isso aqui está sujo, não está bonito. Você tem ateliê. A gente está nele. Eu estou nele. A gente está nele. Esse quadro eu já tinha terminado e ele estava no meu quarto. Só que o problema do artista ficar vendo obra todo dia é que ele fala que eu podia melhorar. Então eu voltei a refazer o rosto, ainda não terminei. O cabelo também está melhorando. A mão. Já mexi muito aqui. Você fez uma foto sua e pensou? Quando alguém quer fazer uma técnica hiperrealista, os artistas reproduzem a cena no mundo real, fotografam e pintam a partir da foto. Só que eu teria que mandar produzir um tigre de brinquedo, tirar a foto, aí ia ficar perfeito. Só que não é tão fácil conseguir isso. Eu acabei meio fazendo de cabeça. E é isso que me dá essa inforformidade de saber que poderia ter ficado melhor. Mas, estou agitando. Mas, cara, para a gente que está vendo, está perfeito. Justamente por não ser tão perfeito. Eu acho maravilhoso. Olha esse tigre, cara. É, dá vontade de fazer. É, e olha você que maravilhosa. Agora, essa parede branca que ela usou a Boasserie, né? Branca. Desculpa, essa parede rosa, né? Eu falei branca. A parede rosa. Eu que coloquei isso daqui. Claro, né? Você acha que não ia ser ela? E esse daqui eu reproduzo. Eu fiz o molde de um primeiro. Aí eu vou colocando resina e vou colocando. Nossa, é um universo à parte. É. E agora é uma outra cor também aqui que você colocou. Olha essa pessoa, gente. Você acha que eu estou chegando? Olha, sorvetetas? Sorvetetas, exatamente. Olha que cor linda. Meu Deus, isso aqui não é um quarto. Isso aqui é um outro apartamento. Olha o tamanho disso. Imagina, olha que eu entrei aqui e falei, gente, que quarto grande. Tipo, é meu. Que maravilhoso. E eu não estou acreditando que você tem essa obra. Eu fui no museu de Amsterdã e foi o único post que eu comprei. Porque você sabe a história dele? Cara, eu não sei. Então eu vou te contar. É da cerejeira, né? E vou contar pra você ao mesmo tempo, tá? O que acontece? Quando nasceu o sobrinho do Van Gogh, ele pintou essas cerejeiras porque pra cada flor dessa, pra cada botão desse que estava pra nascer, era um desejo de felicidade pra vida do sobrinho. Que lindo. E aí eu falei, para que era na hora. Não sabia dessa história. Acabou de ganhar um novo significado. Porque eu sempre achei ela muito linda, mas eu não sabia que cada botão era um desejo de felicidade. Imagina tudo isso agora na sua casa, no seu quarto. Agora, para falar em lindo, olha a situação. Ah, isso que eu ia te mostrar. Esse aqui eu fui eu que fiz também. Aí coloquei meus coelhos, a moldurinha toda. E é feito com cerâmica líquida? Exato. Cerâmica fria e resina. Cerâmica fria e resina. É. Nossa. E essa... Tô chocado com essa cor. Tá, tudo bem. Aí primeiro você tinha a cama pra depois escolher a cor, certo? Ou primeiro você pintou e depois... Primeiro eu pintei. E fui achar o tecido parecido? Aí eu fui achar o tecido parecido. E aí por acaso eu já tinha esse quadro, que foi de uma viagem há muito tempo atrás. Casou tudo então? Casou tudo. Ficou lindo. Agora... Nossa! Eu não tinha visto aqui do outro lado. É. O quadro do tigre tava nesse lugar, nessa parede aqui. E esse que é a minha filha. Essa é a sua filha? Essa é a Nina. Tá muito. Eu tenho aqui uma peça. Ah, ele tá na cena da flor. Do lapino saindo da rosa. Ai, que fofo. Ele nasce que eu quero fofo, mas depois vira aqui... Vira aqui de todo mundo, viu? Vira aqui de todo mundo, viu? Não pode ver uma saia. Eu trabalho pro cartoon e esse é um processo... Como assim? Você desenha o cartoon? Não. Eu faço a parte de propaganda pro cartoon e a gente foi pros estúdios. Você é publicitária? Sou publicitária. E aí a gente foi visitar os estúdios onde são feitos os desenhos. Eu adoro o regular show e o criador fez isso. Que legal. Olha que lindo. Essa pintura da sua filha tá tipo escandalosa. De lindo. Então essa é sobre a Nina, que tá deixando de ser uma criança e ser uma adolescente. Esses pratos aqui eu garimpo e faço interferências. Eu ponho máscaras das mulheres, máscaras de coelhinho. Ai, gente... Aí elas viram lapinés. Nossa! Você acha que o banheiro dela não ia ser um pouco escandaloso? Olha que lindo! Ela é uma pessoa bem simplesinha. Aqui você fez uma mistura muito louca, né? de um boaceirinho com espelho. Com espelho, com... Olha aqui, gente. Igual da vó, da casa da vó que tinha. É. Eu tô atrás de uma toqueira. Aqui, se você acha que colocar escova de dente tem que ser num negocinho qualquer... Pode ser na taça, sim. Uma taça. Você acha que ela é uma sereia, essa pessoa? Ela é uma sereia. É, isso aqui, viu? Olha que lindo. Olha isso aqui. Tá lindo, né? Ai, olha. Cara de sereia no banheiro. Adorei. Muito legal, rosa. Também rosa. Eu vou mostrar um negócio pra vocês agora. Que vocês não vão acreditar nessa almofada. Olha a situação. Olha essa situação. Aonde você conseguiu isso, pessoa? Cara, isso daqui eu consegui na Itália. E eu olhei e falei, essa almofada é minha. Que aliás, by the way, temos ela aqui também. Ai, que demais, Angela. Que amor. Que legal. Gente, eu estou impressionado com esse apartamento, com essa energia, com essa criatividade, com essa mistura muito legal que você fez. Eu quero te agradecer muito por me receber na sua casa. O que mais que você gostaria de me mostrar que a gente pode ver? Porque assim, a gente não quer ir embora de jeito nenhum agora, né? Querido, eu acho que eu fiz um bom pente fino, viu? Vem cá do meu lado. Então, muito, muito, muito obrigado por me receber na sua casa. Eu sabia que eu ia achar alguma coisa. Olha aqui. Tem um grilo? Tem. Olha que coisa fofa! Ai, mas eu estou muito feliz mesmo por você me receber na sua casa. Obrigado não só por mostrar pra gente a decoração da sua casa, mas como que você desmistifica essa coisa do sexo que você fala na sua arte de uma forma fofa, lúdica, e ao mesmo tempo necessária, que eu acho super legal, por mostrar como você consegue misturar e como você mete a mão na massa, que você é daquelas mulheres empoderadas, que fazem as coisas. Faço, menino. Faço, arruma o tempo pra fazer. E é isso, né? Isso que enche a gente de energia. É produzir coisas, trazer coisa bonita pro mundo. É, é muito legal. E uma das coisas mais legais que ela falou hoje aqui, que eu adorei, foi que ela resolveu fazer o ateliê na própria casa, porque ela já passa tanto tempo trabalhando no outro trabalho, que porque que ela ia perder a infância da filha, de passar o tempo junto com ela, com os cachorrinhos e curtir na própria casa. Então é muito legal você ter essa consciência de estar perto, que o tempo passa e que a gente não pode desperdiçar. Exatamente. Quem sabe quando a Nina crescer e for embora eu faça um outro projeto. Um ateliê. É. Muito obrigado. Obrigada, querida. Eu adorei. Obrigada. Adorei a visita. Adorei conhecer você. Eu também. Gente, mais uma vez, segue ela aqui. Tô deixando de novo aqui o arroba do Instagram dela, que é a Basiquete. 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 Você vê que eu falei Basiquete toda hora, mas é Basiquete. Mas eu gosto do Cat. Cat. Né, Cat? Então tá, gente. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau. Uau.